O novo prazo é de um ano e seis meses e passa a valer a partir da publicação da medida no Diário Oficial da União, o que deve acontecer nos próximos dias. Um grupo da Prefeitura já está procurando um novo espaço para acomodar os comerciantes do Direto do Campo e do Camelódromo. O antigo terminal de ônibus no centro da cidade e o terminal desativado no bairro Saco dos Limões haviam sido descartados pela equipe, mas voltaram a ser opções para a transferência dos trabalhadores. A retirada deles da Bahia Sul foi decidida pela Justiça Federal com o objetivo de devolver a área para a União, já que estava emprestada ao município há quase 50 anos.